Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser com mais um vídeo maravilhoso aí, né? Dia 30 de julho, mais um estudo diário para o nosso crescimento espiritual e também, gente, material, porque a gente está aqui vivendo nesse mundo fenomênico, nesse mundo maravilhoso, abençoado por Deus. Por quê? Aqui a gente veio para ser feliz. Ah, por que que existe tantas pessoas que estão passando por tantas coisas? É escolha, gente. Deus põe o sol... Vamos imaginar uma coisa, né? Já pensou se o universo fosse escolher cada pessoa que tivesse o sol? O sol é para todo mundo. As frutas, a natureza, o céu é para todo mundo. A chuva é para todo mundo. Por que que ia fazer a diferença na questão de dinheiro também? Na questão de riqueza, na questão de saúde? Isso é para todos nós. Toda essa abundância, toda essa riqueza, toda essa opulência de Deus é para nós. E por que que algumas pessoas não materializam? Porque não estão conscientes do poder. Ainda pensa no pecado, doença e morte. Por isso. Quantas pessoas... Eu falo que essas pessoas são zumbis, né? Que estão aí dormindo ainda. Não acordaram para o seu verdadeiro potencial infinito. Por isso que quando eu fiquei pensando, né? Ai, como que eu posso chamar as pessoas maravilhosas que estão aqui comigo no canal, né? E logo de cara, assim, minha potência infinita já mandou. Potência infinita. Porque vocês são uma potência infinita. Vocês são uma bomba nuclear de tanta energia que vocês têm dentro de vocês. Mas precisa canalizar esta energia. Como? Com pensamentos de amor, caridade, oração, altruísmo. Com pensamentos positivos. Mas a gente fica só pensando e olhando o que está manifestado. Por isso que as pessoas não saem de onde elas estão. Tá bom? Vamos lá para as nossas mensagens de otimismo, né? Deus é mais plenamente Deus onde o homem é mais plenamente homem. Harvey. Olha só. Vamos pensar aí. Eu já falei... Às vezes eu falo que eu não vou falar nada, né, gente? Mas vamos nos limitar aqui somente à leitura. Porque está ficando muito longo esses preceitos, né? Esses estudos aqui. Tudo bem que eu amo estar aqui falando para vocês. Mas também não dá para ficar misturando. Como eu falei que às vezes é melhor fazer um outro canal, né? Com essas mensagens aí. Mas vamos lá. 30 de julho. Veja a imagem verdadeira, perfeita e harmoniosa. Esta mente supra-individual é Deus. Portanto, tudo que existe é uma ideia surgida na mente de Deus. Ou seja, é palavra de Deus. A ideia da mente de Deus se manifesta e se torna a imagem verdadeira. Essa é uma imagem perfeita e harmoniosa. Contudo, a mente dos indivíduos não vê essa imagem verdadeira exatamente como ela é. A ilusão faz com que a veja de modo imperfeito. Todos os fenômenos se manifestam de modo que as imagens verdadeiras e as falsas se encontram misturadas. A saúde e a doença, a felicidade e a infelicidade, se manifestam de modo alternado. Olha só. Então, lembra do preceito de ontem? Ele está explicando aqui sobre a mente supra-individual que é Deus. Então, lembra que eu falei ontem, né? Todas as ideias vêm de uma única fonte. Eu usei o universo, mente cósmica, Deus. Porque algumas pessoas vão usar de outras maneiras aí, né? Então, mas existe somente uma fonte. Não existe outra fonte. Só existe Deus e o que vem de Deus. Então, tudo que é criado aqui, se vem dessa única, né? Dessa mente supra-individual que ele fala aqui, que é Deus. Tudo é criação de Deus. Aí ele fala aqui, ó. Só que nós, a mente do ser humano, não vê a imagem verdadeira como ela é realmente. Gente, vê somente o quê? Lembra que eu falei lá no vídeo do Neville? A gente só vê o que está manifestado. A gente só vê o quê? A doença, a morte, a escassez, o governo, a falta de emprego. Os hospitais, né? As pessoas que estão aí sem comida. Gente, não adianta você ter dó. Dó e compaixão são coisas diferentes. Lembra uma vez que eu falei do preceito aqui? Quando você tem dó, você está se colocando no mesmo patamar daquele ser humano. Isso é muito sério. Ele está daquele jeito porque ele não abriu a consciência dele. Porque a fonte é inesgotável. Lembra que eu falo, né? É uma fonte mesmo. É uma cachoeira. E vamos imaginar que seja... Eu gosto sempre de imaginar que é uma cachoeira, assim, né? Transbordando aqui por mim, sabe? Quando eu falo, né? Deus pensa a falhagem através de mim e para mim. Eu imagino, assim, jorrando aquilo dentro de mim. E se expressando cada vez mais. Então, não adianta você ter dó. Quando você tem dó, você está se colocando e não está sendo grato pela pessoa que você é. Olha como é sério isso. A gente acha que não... Ah, ter dó. Não, não tem que ter dó. Você precisa, sim, ter compaixão. Ajudar quando sente no coração. Né? Mas você pode ajudar de várias maneiras. Não precisa ajudar somente monetariamente. Entende? Ó, o que eu falei aqui, né? A ilusão faz com que a veja de modo imperfeito. Todos os fenômenos se manifestam de modo que as imagens verdadeiras e as falsas se encontram misturadas. Como? Saúde, doença, felicidade, infelicidade, riqueza e pobreza, fartura e escassez. Saúde, beleza, feiura, raiva, ódio, amor, medo, segurança. Mas para onde que você está olhando? A gente só consegue olhar o verdadeiro reino dos céus, né? A nossa imagem verdadeira, quando nós nos conectamos com a nossa força interior. Onde está? Como manifestar essa força? Fazendo afirmações. Fazendo orações. Orações no sentido não de súplica. Ai, meu Deus, estou morrendo aqui. Quando vai acontecer? Ai, Deus, eu estou precisando tanto. Ai, meu Deus. Não. Agradecendo como se já tivesse recebido aquilo que você deseja. Ai, é difícil, né? Gente, eu passei por isso. É difícil. É difícil. Mas você precisa tomar a decisão. Quando a gente toma a decisão de ser diferente daquilo que a gente está expressando hoje aí, pra ser mais do que a gente é, quando a gente toma essa decisão, a gente começa a praticar. E a prática é o quê? Afirmações. Ouvir mais esses conceitos, mais esses ensinamentos. mentalizar, orar, orar, gente, é 24 horas por dia. Estava conversando com o meu marido, né? Eu fui lá no treinamento. Eu falei pra vocês que eu estou fazendo lá da prosperidade, da Sei Tchonoye. Aí, o preletor estava contando que toda vez que a esposa dele fala alguma coisa, Ah, vamos repensar isso daí. Tem alguma coisa por trás disso daí. Alguma crença. Aí, e ele dando os exemplos, eu fiquei pensando em mim, né? Porque é exatamente isso que eu faço aqui em casa. Eu ouço alguma frase do tipo, Ah, é caro. Ah, não dá pra fazer. Ah, não sei o quê. Por que isso? Porque eu já, opa, não é assim. Aí, na hora, eu pensei, né? Eu falei, ó, eu aí. Ó, eu aí. Mas por quê? Porque eu estou me treinando antes de estar treinando o outro. Até uma vez eu falei pra minha mãe. Mãe, quando eu falo pra você, falei pro meu marido também. Quando eu falo pra você, antes de falar pra você, é pra mim. Por quê? Quanto mais eu falo, quanto mais eu penso no que a pessoa tá falando e estou consciente das palavras, ações dos outros e da minha, porque quando eu vejo no outro, isso também tá em mim, mais eu internalizo. Mais eu vou quebrando crenças limitantes na minha vida. É assim que funciona. Então, quanto mais você ouve aqui, quanto mais você estuda, quanto mais você fala, quanto mais você lê sobre isso, né? Eu sempre deixo na descrição aqui o preceito pra vocês lerem novamente depois que eu ouvir aqui. Por quê? Porque isso vai internalizando cada vez mais. Você vai se sentindo de posse cada vez mais do seu poder. Você vai se sentindo possuidor do seu poder. Você vai ser possuidor da crença de que você é realmente filho de Deus. Herdeiro de toda riqueza, sabedoria e saúde perfeita. Então, você veio aqui pra ser feliz. Você veio aqui pra ser amado. Pra se amar. Pra ter sucesso. Pra viver tudo aquilo que você deseja. Deus não tá impedindo você. Quem tá impedindo você é você mesmo. Você está se impedindo de ser tudo aquilo que você deseja ser. Eu gosto sempre de estar falando, né? Eu sou tudo o que desejo ser na minha vida. Eu sou tudo o que desejo ser na minha vida. O que que isso quer dizer? Que eu estou me conscientizando de que eu posso ser tudo o que eu desejo. É só eu escolher. O que que você tá escolhendo ser na sua vida? Um fracassado? Um medroso? Um indeciso? Um preguiçoso? Então, você precisa escolher o que você quer pra sua vida. E começar a enxergar aquele exercício, gente, dos olhos de Deus é maravilhoso. Meus olhos são os olhos de Deus. E eu só vejo a mais perfeita ordem manifestada na minha vida. Conforme você vai falando isso, aquilo vai entrando no seu cérebro. Vai entrando nas suas... Olha só. E faz com os toquinhos, né? Fecha os olhos e vai fazendo toquinhos. Meus olhos são os olhos de Deus. E vem somente a mais perfeita ordem manifestada na minha vida. Meus olhos são os olhos de Deus. E vem somente a mais perfeita ordem divina manifestada na minha vida. Quando você faz isso, você vai reavivando as tuas células. Ela vai parar aquelas células que estão vindo novas, né? Porque todo dia, gente, nós não estamos renovando as células. Todo dia. Vai vir como aquelas células? Aquele novo pensamento? com mais frequência de alegria. Com mais frequência de positividade. Com mais frequência de amor. Com mais frequência de capacidade. Hoje, aos poucos, aquilo que você está vendo aqui é a imperfeição, vai se tornar o quê? Ordem divina. Mas não é de hoje para amanhã. É uma prática. E não é hoje. Amanhã já mudou. Não é amanhã e depois de amanhã já mudou. Não. Isso é para a vida toda. Por que a vida toda? Porque nós vivemos num mundo onde o negativo está mais aparente. Não é que existe mais negativo. O negativo está mais aparente. Em contrapartida, as pessoas veem mais o quê? Mais o negativo. E se manifesta mais o quê? Mais o negativo. Mas quando você muda a frequência. Quando você... Porque isso é individual. Mas muda todo o sistema. Muda tudo perto de você. Muda tudo perto de você. Porque a tua frequência cresce. É como se a gente jogasse uma pedrinha lá. Aí a pedrinha não faz aquelas ondinhas. A frequência é a mesma coisa. É aquilo lá. É a mesma coisa. Entendeu? Vamos lá ler mais uma vez. Veja a imagem verdadeira, perfeita e harmoniosa. Esta mente supraindividual é Deus. Portanto, tudo o que existe é uma ideia surgida na mente de Deus. Ou seja, é palavra de Deus. A ideia da mente de Deus se manifesta e se torna imagem verdadeira. Essa é uma imagem perfeita e harmoniosa. Contudo, a mente dos indivíduos não vê essa imagem verdadeira exatamente como ela é. A ilusão faz com que a veja de modo imperfeito. Todos os fenômenos se manifestam de modo que as imagens verdadeiras e as falsas se encontram misturadas. A saúde e a doença, a felicidade e a infelicidade se manifestam de modo alternado. Vou deixar aquela coletânea, o link daquela coletânea de Neville Goddard, porque ele traz o ensinamento da leitura bíblica muito bom para a gente quebrar crenças religiosas, que está muito enraigado em muitas pessoas. Vou deixar o link aqui, o Despertar da Consciência, na descrição. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito. Acredite que você é criador e criatura ao mesmo tempo. Então você tem o poder de mudar tudo o que você está vivendo hoje aí na sua vida. Até amanhã, dia 31 de julho, último dia do nosso Deus Origem da Vida. Até lá!